Olá pessoal, eu sou a Laiane Dantas e hoje a gente está aqui em mais um FAC para falar sobre um tema que eu tenho certeza que você tem muita dúvida, que é sobre o regimento interno. Nesse FAC eu vou te contar o que é esse regimento interno, para que serve o regimento interno, como que a gente aprova um regimento interno, o que eu tenho que discutir no regimento interno, qual que é a diferença do regimento interno para a Assembleia Condominal. Mas antes de começar a falar sobre o assunto, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, porque tem novidade aqui toda semana. Vamos lá? Bom, nesse FAC a gente vai falar sobre o que é o regimento interno, como que eu faço esse regimento interno e a gente vai falar um pouquinho também sobre outras questões do regimento interno. Mas vamos lá. O regimento interno, basicamente, ele é um conjunto de regra que completa a convenção condominal, ou seja, esse documento ele vai detalhar e vai especificar as normas do comportamento das áreas comuns, dos horários de proibição, por exemplo. Quando a gente fala de regimento interno, eu acabei de falar com vocês em relação a trazer uma vida mais harmoniosa para o condomínio, porque nós somos pessoas diferentes. Então cada um tem um hábito. Um acorda cedo demais, o outro acorda tarde demais, o outro dorme cedo demais, o outro dorme tarde demais. Como que eu consigo fazer com que a rotina de diversas pessoas que estão dentro do mesmo ambiente seja harmoniosa para que todos possam viver da melhor forma possível? Você vive de um jeito e eu vivo de outro. Então é muito importante que no regimento interno a gente traga normas para dizer como que a gente vai viver no coletivo. E para isso que serve o regimento interno. Então pessoal, vamos lá. O regimento interno, ele é um documento que faz parte ali do dia a dia do condomínio, ele agrega ali na convenção de condomínio e ele vai estipular regras de convivência aí do seu condomínio. Por isso que essas regras contidas aí no nosso regimento interno, ele vai falar um pouquinho sobre o cotidiano e até sobre questões até um pouquinho mais delicadas ali que podem gerar atrito ali entre os moradores, tá? Só que o regimento interno, ele vai integrar um conjunto de documentos que vai estabelecer as regras e as normas condominiais. Então a gente olha ele pensando também no Código Civil e ali na convenção de condomínio. Ele não pode falar uma coisa e a nossa lei falar outra. Então ele é um conjunto de regra que todos os condomínios eles vão ter que seguir para garantir o bom convívio e a integridade também ali do patrimônio de todos. Mas como que a gente faz ali um regimento interno? Para elaborar o regimento interno, a gente precisa fazer uma assembleia com a presença dos moradores para a gente poder discutir quais são os principais tópicos ali e de convivência do condomínio. E embora existam vários modelos aí disponíveis na internet, é crucial que essas regras elas se adaptem às características e às necessidades dos condomínios. Então fique atento ao dia a dia aí do seu condomínio. E esse documento ele tem que abranger todas as situações que podem gerar transtorno, buscando prevenir e até intermediar. Para definir as regras, vamos fazer uma votação. A maioria dos votos aprova os itens que farão parte do regimento. Assim, a escolha é por maioria simples, ou seja, 50% dos votos mais um. Nos caso de alteração do regimento interno, você vai convocar uma nova assembleia. Para que a gente possa estabelecer as mudanças, pelo menos dois textos dos moradores tem que estar presente na votação. Vamos lá, então o regimento interno ele pode ser elaborado juntamente com a convenção. Mas isso não é obrigatório. Se ambos forem criados simultaneamente, é aconselhável que os condomínios consultem um advogado para poder garantir essa conformidade com as leis. Tudo tem que estar de acordo com as leis. Cuidado com o erro e contradição entre a convenção e o regimento interno. Cada regra definida pelo regimento, ela tem que estar de acordo com o código civil. Se não estiver de acordo com o código civil, prevalece a nossa legislação, não o regimento interno. É muito importante falar esses pontos porque normalmente a gente vê no mercado tanto convenção de condomínio quanto o regimento interno descolado com a legislação. Eu quero falar um pouquinho para vocês também sobre qual que é essa diferença então do regimento interno e da convenção de condomínio. É muito importante ficar claro. O regimento interno, ele é uma parte integrante da convenção ali de condomínio. Ele soma, né? O objetivo é detalhar norma, diretriz que vai focar ali na convivência dos moradores. Lá na convenção de condomínio vai funcionar como uma constituição. Ela reúne regra de convivência e administração e é um documento obrigatório, tá? Que deve inclusive ser registrado lá no cartório de registro de imóveis acompanhando também a matrícula do imóvel. Os requisitos para a convenção estão lá no artigo 1334 do Código Civil, mas a gente tem um conteúdo no bloco falando especificamente sobre convenção de condomínio. Algumas dicas sobre o que falar no regimento interno. Animal em condomínio, festa nas unidades, direitos e deveres dos moradores, qual que é a finalidade do condomínio, quais são as proibições, como que é a circulação de pessoas estranhas no condomínio, como que é o uso das áreas comuns, piscina, quadra, salão de festa, academia, por exemplo. Como que é o uso do elevador e da escada? Como que é a administração e essa rotina ali no condomínio? Quais são os horários que devem ser respeitados? A gente vai falar também ali sobre a segurança, a vigência desse documento, sobre aprovação, sobre assinatura. Então a gente tem aí uma diferença entre o regimento interno e a convenção de condomínio. Qual que é o ponto-chave que eu quero falar aqui com vocês? Os dois documentos são imprescindíveis para o dia a dia na gestão condominal. E o mais importante, não criem normas que não estejam de acordo com a legislação. Pessoal, muitas administradoras e síndicos têm procurado a Grupo Duca, compartilha muito aqui com a gente sobre a dor de trazer uma convenção de condomínio ou de trazer um regimento interno descolado com a lei. Muito cuidado com isso. Sempre prevalece a lei. Laiane, mas a gente aprovou aqui na Assembleia o regimento interno, fala que pode fazer isso. Se a lei fala que não pode, esse documento, ele não tem validade nenhuma. Bom, essa foi a dica de hoje. Tem conteúdo aqui no blog sobre esse tema. Fica com a gente. Toda semana tem novos conteúdos aqui no nosso Sofac e eu te espero na próxima semana.